Eu Me revelando Vamos me revelar 3, 2, 1 Gente, tô com medo Voltamos pra essa parte dos olhos Só vou mostrar a boca Desculpa, vou mostrar agora Eu uso óculos Revelando as outras partes Eu vou revelar essa partezinha Estou com medo Não vou revelar Desculpa, minha gente Tchau